No ano passado, eu assisti verdadeiras fanfarras, espetáculos circenses, espetáculos grosseiros no primeiro de maio. Sorteio de carros. E eu, talvez até pela minha idade, eu tenho lembrança de outros tempos e li muito e estudei muito isso e tenho um acervo operário na minha casa. Daí o meu espanto com o desvirtuamento. O primeiro de maio sempre foi, universalmente, desde o massacre de Chicago, lá dos gringos que continuam andando em vários quintais pelo mundo, desde aquele massacre operário, o primeiro de maio foi uma data de protesto e de reflexão. Protesto contra a violência, contra a opressão, contra o banditismo da terra do Tio Sam, contra os massacres, os operários, o que se sucederam, além do primeiro que é o de Chicago. Isso me espanta a forma, e eu penso que retrata também, não sei se você concorda comigo, retrata também essa fragmentação, fragilização, pulverização, essa falta de unidade no momento operário brasileiro, que vive a sua pior fase, esta, a meu ver, virou uma festa de borlantim, como se dizia antigamente, o primeiro de maio. Hoje se fazem festivais de música com rock and roll, homenagem aos matadores, os gringos matadores, sertanejo e distribui-se brindes. Quer dizer, virou uma coisa histórica, a meu ver, data vênia, uma coisa absolutamente ridícula, absolutamente traiçoeira, ahistórica, porque na medida em que tu põe uma pedra em cima de um passado de luta e do que significa classe operária no mundo inteiro, tu estás distorcendo a história e jogando contra a própria, a própria destinação de quem trabalha e vive do seu suor. Tu concordas comigo que há um desvirtuamento nisso aí, Frazói? Eu acho, assim, a minha dificuldade, se eu olhar, como eu tenho muita convivência com as direções sindicais e a gente sabe das dificuldades também, ou seja, tu tem as dificuldades deles, no sentido de que, bom, antes tu tinha meio que uma luta comum e única. Por exemplo, eu entrei no Diese em 1985, eu lembro que o Diese fazia nos dias de, tinha as greves gerais e os primeiros de maio, e a gente participava, nós participávamos trabalhando para fazer levantamento de quantas pessoas tinham entrado em greve, ou também, e era a questão do primeiro de maio, mas era num único lugar. Ou a greve, quando se marcava uma greve geral ou numa região aqui no Estado, tinha um sindicato que centralizava, independente se era uma federação, se era um sindicato, e quando tinha o primeiro de maio era num único lugar. Hoje eu vou ter dificuldade, se eu quiser ir num, eu vou ter dificuldade. Onde foi? Foi o da Força, foi o da CUT, foi o de um outro sindicato, então cada um faz a sua festa, cada um, então, na verdade está muito dividido. Por outro motivo, acho que as direções estão, vamos lá, as direções sindicais é que complicou muito mais o trabalho, a relação deles com as categorias. Por quê? Porque antes você tinha uma luta que era contra a inflação. A inflação era 80% ao mês, nós ficávamos brigando para repor o poder de compra da inflação naquela década de 80, que teve aquela aceleração inflacionária que acabou com o plano real. Bom, aquilo era uma única luta. E os sindicatos e os trabalhadores, eu entrei em 85, o primeiro meu trabalho, nunca tinha falado em público assim, o meu primeiro assembleia que eu fui, foi numa assembleia de metalúrgicos em São Leopoldo, tinha 4.700 trabalhadores. E eu tive que falar, justificar o aumento do piso, aquela coisa toda. Hoje, para você conseguir uma assembleia que vá a mais de 200, olha, você fica assustado. Mas isso não seria culpa das próprias centrais que tiraram a luta pelo show? Não, não foi isso. O show é uma tentativa de trazer o pessoal. Desesperada e ridícula. Porque, assim, qual é a dificuldade? Antes, o que que tu... É que também tinha uma ilusão, vamos lá. Tinha uma ilusão do povo que ia na assembleia, e tinha uma ilusão das direções, achava que eles estavam ali. Por quê? Porque tu ia numa assembleia e o teu salário dobrava. 112% de aumento. Então, eu olhava a direção sindical e eu olhava o meu sindicato como uma solução para o meu problema. Trincheira de luta, você dizia. Que era o meu poder de como é que estava, né, que eu não conseguia mais chegar no final do mês e tal. Eu chegava lá na assembleia, aprovava, saia todo mundo contente, tipo, ó, o sindicato conseguiu dobrar o meu salário. Daqui a 10 dias já não existia, mas então tinha uma ilusão monetária e tinha uma ilusão. Então, quando vem o Plano Real, quando vem o Plano Real e a inflação, que teve aquela primeira tentativa do Plano Cruzado, né, e também do Plano Real, eu me lembro do Plano Cruzado, minha mãe ligou para mim e disse, bah, meu filho, agora tu vai ser demitido do Diese, porque a inflação acabou. Considere-se desempregado. Vamos ver agora se vai ser um problema. Agora que começa o trabalho. Aí disse, bom, tomara que acabe a inflação, porque é isso, tu tinha uma ilusão, tu tinha uma ilusão de que alguém estava... Tu vai numa assembleia hoje e logo depois do Plano Real, que a inflação de 20, passou para 20 no primeiro ano e depois caiu, chegou num ano que era 1%, deu 1%, um desemprego brutal, 22, 25% na Salvador, Recife, era 30 e poucos por cento, esse mesmo desemprego que hoje tem na Europa e na Espanha. Tu ia lá e o que o sindicato oferecia como resposta? Olha, conseguimos a inflação. Minha inflação foi 3%. O salário desse tamanzinho, 3% sobre quem ganha nada, é muito pouco. Então aquilo criou um problema que muitos dirigentes hoje, assim, ah, bom era na época da inflação, não os mais conscientes, os mais até, mais antigos. Ah, bom era naquela época da inflação alta, por quê? Por que a inflação alta era boa? Porque o cara ia lá e achava, bom, o sindicato está a mim. Hoje o sindicato, e essa é a dificuldade do sindicato, como eu vou resolver que o salário é muito baixo e eu preciso não de 6%, 7%, 8% ou 9%, aumento salarial. Nós começamos a discutir aumento salarial faz 10 anos, discutir aumento, produtividade, discussões mais, até hoje, organização por local de trabalho, são várias questões que estão entrando na discussão, até coisas de salários indiretos que te trazem um ganho real de salário que não aparece no salário, mas, por exemplo, desconto do vale transporte, que as empresas descontam 6%, muitos sindicatos têm conseguido que o desconto das empresas sejam 4%, 3%, 2% ou 0%. Isso não aumenta o teu salário em termos, o teu salário nominal continua igual, mas você tem um ganho real de salário. Então complicou muito mais as pautas. E a outra que, pelo também, o mercado de trabalho está aquecido e essa é uma das questões complicadas que os caras querem diminuir esse aquecimento via aumento da taxa de juros, eles, trabalhadores, têm uma rotatividade, aumentou muito a rotatividade, trabalhadores saindo de uma empresa para ganhar mais na outra. E também está afetando a questão do seguro, né? O governo está dizendo que, claro, que isso... O cara ganha 20% a mais na outra empresa e aí o sindicato consegue 9%. Então, o problema é como é que tu convence a categoria, até porque a categoria é outra, é uma juventude que hoje está trabalhando, que tem outras reivindicações e a tentativa de sorteio, de trazer de música e tal, é uma tentativa de atrair essas pessoas para um encontro e ali tu colocar as tuas lutas, é uma alternativa. Tanto é que hoje os sindicatos, acho que um dos mercados de trabalho dos jornalistas são os sindicatos de trabalhadores, porque é uma forma de se comunicar com a categoria, porque o cara não... a concorrência é muito grande, é do Facebook, é do celular, é do... Tem uma concorrência muito grande. E a falta... E a dificuldade de pulverização, que para mim esse é o fundamental, ou seja, é um sindicato que não tem... tu criar um sindicato com 200, 300 trabalhadores na base... Falta de representatividade, muitas razões de envaziamento do sindicato brasileiro. A dificuldade é essa. Falta, a gente está quase encerrando frente a frente, mas eu queria fazer uma pergunta sobre uma categoria que é bastante importante, que ganhou alguns direitos a mais nesse último ano, que foi a categoria dos empregados domésticos. Os direitos saíram do papel efetivamente neste um ano de aprovação, que a lei foi estacionada? Não, ainda não, porque eles estão regulamentando a lei. Agora regulamentaram recentemente... Mas cargo de trabalho, hora extra... Já está sendo mais controlado. O que nós temos visto na pesquisa do emprego doméstico é que tem diminuído a ocupação do emprego doméstico. E o pessoal tem feito uma avaliação dizendo, ó, encareceram e agora estão prejudicando o emprego doméstico. Aí tem duas críticas que a gente pode fazer. Em primeiro lugar, tu coloca uma pessoa para dentro da tua casa, vai cuidar dos teus filhos, tem que ter toda uma confiança e tu acha que pagar salário mínimo e botar o fundo de garantia é encarecer. Quer dizer, é uma relação horrorosa. É um pouco um exemplo do que é a nossa sociedade. E ainda diz que aquela pessoa é da família. É, é muito escravocrata. É, a gente... Por isso que não dá para... O ser humano é complicado, né? O ser humano é complicado. Então, os caras acham que isso aí é um absurdo. A segunda questão é que o emprego doméstico já vinha diminuindo. Vinha diminuindo porque não é porque estava aumentando o salário mínimo. Vinha diminuindo porque estava aumentando a ocupação em outros setores. Então, o emprego doméstico... As oportunidades crescendo. As oportunidades. Então, elas estavam saindo para o comércio, por exemplo. Mesmo que o setor do comércio tenha toda aquela coisa de trabalhar sábado, domingo, 12 horas por dia, salário baixo... É um avanço, né? Salário baixo não é para elas. É um avanço. É um avanço, porque tem uma carteira assinada. Tu não está ali submetida ao humor... Aos humores. A humor. Tu vai estar submetido ao humor do gerente de caixa do submercado, que não é muito diferente do em casa, né? Bom, ah, tem as pessoas... Não são todas más, mas tem muita gente que não... Então, tem esse movimento que estão saindo e hoje, por exemplo, se tu olhar a renda do emprego doméstico, cresceu muito. É a diarista hoje, ou seja, está ganhando mais do que... A minha é tratada com o reclote, ela vai embora, né? Ricardo Franzoi, muito obrigado pela presença aqui no Frente à Frente de hoje. Agradeço a presença dos colegas jornalistas. Mas, principalmente, a sua companhia, a sua audiência. O Frente à Frente volta na próxima semana. Até lá! Agradeço a presença dos colegas jornalistas. Agradeço a presença dos colegas jornalistas.